O André, a gente parou em gêmeos, não foi? Isso, agora a gente vai falar do signo de gêmeos. Vamos lá. No baralho cigano. No baralho cigano, a gente fica alternando agora. Eu soube dessa novidade agora e adorei. Carta dos caminhos, felicidade, direcionamento, foco, disciplina, ao mesmo tempo que mostra caminhos abertos para os geminianos no trabalho, na vida profissional, na vida financeira, naquilo que você mais deseja, naquilo que você quer encontrar, naquilo que você acha que é importante resolver ou se desenvolver. Então, uma semana de facilidades e de direcionamento positivo para a vida e se revelando de um modo bastante luminoso para os geminianos. Que boa notícia! Boa notícia, né? Nossa, muito bom!